Olá! E no vídeo de hoje eu vou falar sobre um assunto, um dos cinco mais pedidos em todas as redes sociais, tanto aqui no YouTube, como também Instagram, enfim, que é sobre como eu conciliei a gestação e a faculdade. E eu vou contar pra vocês no vídeo de hoje como é que foi a minha experiência. O curso de Direito, ele é composto de dez períodos e cada período leva um semestre, o que significa que no final disso tudo são cinco anos de faculdade, dois períodos por ano. E quando eu estava no terceiro período, eu engravidei do Marco Aurélio e continuei normalmente aquele período. É claro que alguns sintomas, por exemplo, como o sono, acabaram atrapalhando um pouco. Eu confesso que em algumas aulas eu cheguei a dormir, mas como todos os meus professores sabiam que eu tinha engravidado, eles até, tipo, me desculpavam, aceitavam essa situação. E eu lembro até de uma situação que eu dormi, assim, eu dormi, já era uma aula de Direito Penal, que, né, já não tem lá toda a minha atenção. E eu dormi em cima do caderno, no meio da aula mesmo, o professor me acordou e falou, vai, vai, vai pra aula, fica tranquila, vai pra aula e não se preocupa com a falta. Porque realmente eu tinha muito sono no começo da gestação. Eu concluí, então, normalmente o terceiro período e sim me matriculei pro quarto período. A ideia, a expectativa era que o Marco Aurélio nascesse mais ou menos no final da segunda quinzena do mês de novembro. E esse semestre, esse quarto período, ele, geralmente esses semestres de meio pro final do ano, as últimas aulas ficam pela primeira quinzena do mês de dezembro. Logo, se o Marco Aurélio nascer na segunda quinzena de novembro, eu não conseguiria fazer as últimas provas do quarto período. Mesmo assim, eu fiz a minha matrícula e logo depois que eu terminei a inscrição ali do quarto período, eu fui conversar com o coordenador do curso, explicar pra ele a situação, as expectativas de datas e prazos, enfim, referente à gestação, e pedir pra ele um auxílio de como fazer com que eu pudesse aproveitar ao máximo o quarto período e concluir, ainda que eu não estivesse presente nas últimas provas. E ele conversou com todos os meus professores daquele período, foi muito bom, o coordenador foi muito gentil comigo e todos os professores também. E eles substituíram a última avaliação que seria através de prova, eles substituíram por trabalho, alguns professores me passaram logo no começo do semestre já esse trabalho final pra que eu não tivesse, tipo, muita coisa pra fazer, muitos trabalhos no final da gravidez. E foi super tranquilo, eu consegui concluir, ainda bem, o quarto período, claro, foi cansativo, foi bastante. Porque a gente fica um pouco mais cansada quando tá grávida, enfim, mais pesada. E foi um pouquinho mais difícil, mas consegui concluir o quarto período. O que acontece é que o Marco Aurélio nasceu no final de novembro, realmente, e logo em seguida abriu o prazo pra fazer a rematrícula, pra que eu pudesse fazer a minha inscrição no quinto período. E naquele momento que o Marco Aurélio tinha realmente alguns dias, eu não me senti segura. Eu não sabia se eu ia ter a estrutura necessária, eu não sabia se eu conseguiria concluir aquele semestre com o Marco Aurélio e eu não queria falhar em nenhuma das duas situações. Então eu preferi que nesse primeiro semestre de vida do Marco Aurélio eu me dedicasse exclusivamente ao Marco Aurélio e à imobiliária, porque na época eu tinha imobiliária e que também precisava da minha atenção, afinal era o meu ganha-pão, era o meu sustento, meu, e o Marco Aurélio também, agora, né? E foi super tranquilo, na verdade, foi até muito mais tranquilo do que eu imaginava, porque quando o Marco Aurélio estava com dez dias, eu já voltei a trabalhar no escritório da imobiliária, porque eu fiquei um pouco aflita em ficar em casa só sendo mãe, eu queria ser mãe, mas eu queria continuar sendo empresária, continuar sendo corretora de imóveis, e como a imobiliária era minha, eu tinha como levá-lo para o escritório e eu tinha meu próprio escritório que dava todo o conforto e privacidade para um recém-nascido, então foi bem melhor, até porque acabava que estava um monte de gente ali, os outros corretores, meu pai e minha mãe trabalhavam muito próximo ao escritório, à imobiliária, então eles de vez em quando subiam lá na imobiliária para me ajudar com o Marco Aurélio, então foi bem melhor do que ficar em casa, então eu logo voltei e percebi que talvez até eu desse conta de não trancar a faculdade nesse semestre, mas enfim, foi como foi, talvez eu até nem voltasse atrás, porque quando eu voltei, que daí passou esse primeiro semestre de vida do Marco Aurélio, no próximo eu já me matriculei e fui enfim fazer o quinto período, eu conheci pessoas incríveis e eu não abriria mão dessa nova turma que eu entrei e foi a turma que eu me formei. Enfim, quando eu entrei no quinto período, o Marco Aurélio ainda era muito pequeno, não tinha nem um ano e eu tive que ter muita ajuda, eu tive que montar uma estrutura que desse conta de auxiliar com o Marco Aurélio sem que prejudicasse os meus estudos, a minha vida acadêmica. Na época eu era casada, então eu tinha muito auxílio do pai do Marco Aurélio, então eu acordava e ia pra faculdade, ele que levava, por exemplo, o Marco Aurélio pra ficar com a minha mãe e com o meu pai, que foram pessoas, assim, extremamente importantes nessa estrutura que a gente montou pra que eu pudesse finalizar a faculdade. Eles cuidaram demais do Marco Aurélio pra mim enquanto eu tava na faculdade ou enquanto eu tinha períodos de prova, enfim. E tudo foi se ajeitando, o Marco Aurélio também muito cedinho, ele foi pra escolinha e deu tudo certo. Enfim, cheguei no décimo período. E percebe só, quando o Marco Aurélio tinha mais ou menos dois anos e meio, três, eu tava na pior fase da faculdade, porque eu tava fazendo trabalho de conclusão de curso e estudando pra primeira e segunda fase da OAB. Isso foi muito bom, porque então desde muito pequenininho ele viu essa rotina de deixar tudo muito certo, muito planejado e organizado pra que eu pudesse dar conta de tudo. E ele respeitava muito os meus momentos. E talvez você se pergunte, mas Mariana, como é que uma criança de dois anos, dois anos e meio, até mesmo três, consegue respeitar alguma coisa? Respeita. Respeita. É só você fazer com que ela respeite. Você fazer, ainda que seja muito pequenininho, que ele tem que se adaptar à rotina da mãe, do pai, da casa em que ele nasceu. Então o Marco Aurélio percebeu isso. E ele super respeitava, ele entendia que ainda que eu tivesse em casa, naquele mesmo momento que ele, mas que eu tivesse em determinado local, então daí, pra que fosse muito mais fácil pra ele, eu determinava locais. Quando eu tava sentada em determinada mesa, com os livros e tal, ele sabia que eu tava estudando. Foi meio que, enfim, condicional nele, sabe? E ele super respeitou, tanto que eu consegui concluir meu trabalho de conclusão de curso, consegui passar primeira e segunda fase ainda durante, da OAB ainda durante a faculdade. Então tem como, basta você colocar os limites e rotinas. É claro, o momento de brincar com ele, era o momento de brincar com ele, agora o momento que eu tava estudando, ele entendia que era o momento que ele tinha que brincar sozinho, ou brincar com o pai dele, ou enfim, dormir. É claro, a gente vai adaptando com as necessidades, não dá pra dizer assim, ah, ele vai ter que se adaptar totalmente, algumas coisas mudam. E você vai colocar essas necessidades dele no seu cronograma, no seu planejamento de estudos e vida, enfim, e tudo. Como eu falei, eu tranquei esse semestre, mas tiveram várias amigas e colegas minhas que não trancaram, então eu acho que isso é muito pessoal. Não dá pra dizer, você deve trancar ou você não deve trancar nenhum semestre, porque isso depende muito de você, como é que você vai se sentir, talvez você não tranque, se sinta eternamente culpada por não ter feito isso, ou você tranque e perceba como eu talvez não tivesse, enfim, não existe uma receita, uma fórmula certa, e cada pessoa, cada mãe é diferente, cada criança também é diferente. O que eu queria falar pra vocês nesse vídeo é que assim, talvez pareça que foi fácil, que foi muito tranquilo, porque agora eu estou aqui falando, serena, né? Mas é claro que não foi, foi muito difícil, foi muito difícil mesmo. Ainda que eu tivesse toda essa estrutura, de alguma forma, eu era mãe, quer dizer, eu ainda sou mãe, e tudo dependia muito de mim, e dava um cansaço imenso, foi super difícil, foi super cansativo, eu tinha que usar todos os minutos que eu tinha pra dar conta de tudo, de imobiliária, de faculdade, e de filho, e ainda tinha a família, tinha que ser filho, tinha que ser irmã, na época tinha que ser esposa, e dá, é muito difícil, mas você tem como ajustar tudo isso. A ideia desse vídeo é te falar que é possível, se você acabou engravidando durante a gestação, ou se você está pensando, eu quero muito engravidar, e tem que ser agora, mas eu estou na metade da faculdade, como é que vai ser, como é que eu vou dar conta disso tudo, é possível, é claro. O que é mais importante? O meu objetivo principal nesse vídeo, é dizer que você só não deve parar. Ainda que pare por um semestre, pare só por um semestre, mas volte, não pare, porque é melhor chegar atrasado, e concluir de forma atrasada, os seus objetivos, as suas metas, do que não concluir nunca. Então, monte a sua estrutura, se você não tiver alguém para ficar todos os dias com o seu filho, mas consiga alguém que fique um dia, outra pessoa que fique dois, faça então só três dias de aula, mas faça, vá caminhando de acordo com a sua estrutura, dê os passos do tamanho que você pode dar, mas não pare, continue caminhando, em busca dos seus objetivos, em busca das suas metas. Eu não estou dizendo que vai ser fácil, independente se você fizer três dias, quatro dias de aula, ou cinco, enfim, quantos dias você vai pegar, quantas matérias você vai pegar, não vai ser fácil, de forma alguma vai ser fácil, mas é possível, e o resultado vai chegar, e você, enfim, vai se formar, e vai ser um orgulho para o seu filho, você vai se sentir orgulhosa de ter conseguido trilhar aquele caminho, e ter aquele êxito, então é essa a ideia do vídeo de hoje, o objetivo do vídeo de hoje, que eu não estou aqui para dizer que foi fácil, que foi simples, não, que pode parecer que eu estou aqui agora falando, claro, porque passou, na época, se você tivesse me conhecido, há seis anos atrás, você ia me ver totalmente descabelada, alucinada atrás de conseguir concluir todas as tarefas que eu tinha para fazer durante o dia, e hoje é claro que a vida foi ficando mais calma, é óbvio, até porque você vai se acostumando com tudo isso, então é isso, eu espero de verdade, que eu tenha contribuído com você, de alguma forma, te ajudado a pensar e refletir sobre isso, e até mesmo tomar uma decisão, se você aí está pensando em engravidar nesse momento durante o seu curso, e eu gostaria que você deixasse aqui nos comentários, alguma dúvida, alguma coisa que eu não falei, que você tenha curiosidade de saber como é que foi a minha experiência, que sempre que fica muito clara é a minha experiência, não vou dizer que vai funcionar para todo mundo do mesmo jeito, mas eu estou dizendo como é que funcionou para mim, como é que foi comigo, e deixa aqui que eu vou responder todos esses comentários, e você que também passou por isso, também deixa aqui, ajude a responder essas perguntas, fale do seu ponto de vista, eu tenho certeza que a gente vai montar um fórum, assim, com opiniões, enfim, muito legal, aqui nos comentários desse vídeo, então se você gostou desse vídeo, te ajudou de alguma forma, não esquece de dar aquele curtir, que sempre me ajuda muito, assim como ajuda muito o canal, se você não é inscrito, se inscrever, porque isso faz com que o canal continue crescendo, e claro, esse crescimento faz com que eu produza cada vez mais conteúdo, e poste toda terça-feira, às 9 horas da manhã, aqui no YouTube, então é isso, até semana que vem, tchau! Tchau! Tchau!